Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul Comia hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blá Um belo dia já adolescente, num remelexo conheci forró E desde então é coração saudade Foi, 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 foi meu primeiro amor Foi, 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 e até hoje eu danço esse calor Foi, 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 foi meu primeiro amor Foi, 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 e até hoje eu danço esse calor Nasci menino longe da cidade No semiárido lá do sertão Não tinha água, tampouco comida Até que Lula veio e deu a mão Um belo dia já adolescente Num remeleste fui fazer forró E conheci uma galeguinha linda Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Será que pode um nordestino pobre E uma menina classe média sim Juntar os trapos, romper as barreiras De um país que ainda pensa assim Hoje moramos na cidade grande Mas nossa casa é do interior E os nossos filhos cada vez mais lindos Foi, 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 foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor Foi, foi, foi Foi meu primeiro amor Foi, foi, foi E até hoje eu danço esse calor E até hoje eu danço esse calor